Eu marquei a consulta com o meu nome Joana, meu nome de batismo, né? Porque quando eu falo meu nome, pô, a galera enlouquece. Seu nome então não é Joana? Eu tô falando do meu nome artístico. Chiara Ferraz. Você tá me dizendo então que você é famosa? Você não vê televisão não, coração? Você não viu meus filmes? Fica fuçando na internet, essas paradas assim? Há quanto tempo que você é engraçada? A vida inteira. Eu sou assim. É isso que as pessoas querem de mim. Todo mundo acha que você é perfeita, que você é bonita, que você é elegante, que você é gata, que você é gostosa, que você é magra, que você não tem celulite, que você é tudo, que você, que você, que você, que você é perfeita. Bom, a primeira paciente que o público conhece é a Chiara Ferraz. É uma atriz mais associada ao humor. Ela bomba. 20 milhões de seguidores. Tô em todas as capas de revista. Não na banca, né? Porque elas faliram, né? Hoje em dia não tem mais nada impresso, é tudo na internet. É uma pessoa que tem muita proteção, que chega, é um pouco arrogante, é irônica, né? Mascarada. Então eu acho que ela chega sempre na defesa e a defesa dela é o ataque. Achei que você fosse mais alta. Que eu ia chegar aqui, tirar o óculos, o boné, dar uma olhada assim dentro do teu olho, entendeu? Fabíola Nascimento é uma atriz com muitos recursos e eu precisava disso. Eu precisava de uma craque nesse personagem, porque a Chiara é um vulcão. Eu sou uma pessoa virada no capeta, sabe? Uma pessoa 220, assim, muita energia. E esse meu comportamento me trouxe até esse lugar que eu ocupo hoje. A Chiara, pra mim, é um personagem muito complexo, porque ela é uma neurótica. Na verdade, assim, o personagem original, que é ela mesma, né? Tá cansado de viver a Chiara 24 horas por dia. Eu gostaria muito de te ouvir. O que que eu fiz até agora? Você falou como a Chiara. Eu tô muito interessado em saber o que a Joana tem a dizer. Eu esqueça. Eu gostaria. Eu gosto muito deles para mim. Eu gosto muito desse aqui.